Olha só pessoal, que novidade que eu tenho aqui. Brusinhas, brusinhas, não atacado, tá de quanto? Viga aí. A partir de 13 reais. A partir de 13. Me diga as qualidades que tem esse tecido que o pessoal sempre pergunta. É um tecido que ele não amassa, não encolhe. Olha só, com bastante detalhes. A gente tem várias cores. Vários modelos, né? Vários modelos, né? Bastante modelos. E elas estão pares também, ó. Olha só. Olha a coleção aqui completa. As estampadas aqui é um espetáculo à parte, como vocês estão vendo. Vários modelos diferentes. Olha só que coisa mais linda. Estampas diferentes, ó. Cheio de bola. E o nosso telefone, pessoal. Vai mostrar, amigo. Vou falar pelo telefone da turma. 81 Pernambuco, 9 na frente. 81, 96, 97 e 87, pessoal. Muito bom. Tem os isolados aqui, pessoal. Muito legal. Piro de alça, alça regulável. Você falou o preço da brusa lá. Fica de 13 reais. 13 reais. Pra atacar. Pra atacar. E essas daqui? Também. 13 reais. Pessoal, 13 reais. 13 reais, ó. Olha só o modelo. Bastante novidades. A gente faz entrega em todas as funções. Tudo que a gente entrega, a gente manda o comprovante, né? Olha só, pessoal. Exatamente. Show de bola. Olha só os modelos. Com mangas. Detalhezinho em mangas. Bem bonito. Bem bonito mesmo. Excelente. Show de bola. A gente trabalha com mais de 50 estampas. Tamanhos, modelos. Vira aí, pessoal. Detalhezinho em mangas. Que coisa bonita. Tá vendo os modelos? Muito bonitos os modelos. Um mais lindo do que o outro. Excelente. Show de bola. Ô, mãe, a senhora tem estragão, não tem? Sim. Pessoal, vamos passar o estragão pra vocês. Vocês vão seguir a turma aqui. E a gente vai postar uma a uma pra vocês escolherem com calma o modelo que vocês desejam levar pra sua casa ou pra sua loja. Esse precião aqui pode ser precião de revenda, se surter a loja. 13 reais. 13 reais apenas. Show de bola. Ô, mãe, eu vi esses daqui brilhando aqui, diferenciado. Tem umas peças, né, que a gente vende bastante também. É uma peça mais diferenciada, né? Ela é muito boa, com detalhezinho de estraço, ó. Ela fica de 25 reais pra atacar água. Show de bola. Muito bom. A gente tem mais de 20 cores. Isso daqui é uma brusinha, né? Isso. Show de bola. Muito bom. Muito bom mesmo. Ô, mas esses vestidos aqui, diferenciados? Esses vestidos, eles têm a fabricação da loja. E a gente tem esse conjunto aqui, ó. Tem um conjunto que é o recorde de vendas. A saia vem no lastec. É um tecido, um caimento maravilhoso. É estampa diferenciada. Com bojo. Elástico aqui nas alças, ó. Ele veste tamanho único, né? De 38 a 42. A gente tem diversas estampas. E ele no liso também. Ele fica 48 pra atacar água. Muito bom. Excelente. Esse curtinho aqui é bem bonito, né? Esse curtinho aqui, ele fica de 42. Mas é um tecido, ó. O acabamento, a costura. Show de bola. E esse macacão aqui também, ó. Um tecido alfaiataria. Veste um 42. Botão encapado. Muito bonito. Uma peça bem arrumada. A mulher comprou aqui, fica elegante. Pessoal, a nossa marca aqui, ó. Só você chegar junto. Dona Lu. Muito bom. Tem outra novidade pra gente passar pra turma aqui. Tem isso, querido. Olha só, pessoal. Que legal. Muito bonita. Tem essas luzes também, ó. Tem um toquezinho de brilho, né? Isso. Muito bonita também. Várias estampas. Essa aqui já é um outro modelo, ó. Tô vendo. Legal. Muito legal. Pra atacar elas ficam 25 reais. E várias cores, né? Várias cores e tamanho. Show de bola. Tem essa aqui, ó. Com um detalhezinho aqui de uma... Olha que legal, confrou isso. Várias cores. É uma peça bem arrumada. Veste do tamanho G. Até o tamanho GG. Muito bom. Do G até o GG. Isso. Bem arrumado. Excelente. Muito bom. Bom mesmo. Tem mais modelinho aqui, ó. Olha só, pessoal. Coisa linda aqui. Baixão de cores. Trabalhado na pele. E estampas. A gente faz o pacote bem solfino, entendeu? Vários modelos. Olha, isso é muito bonito. Se eu tomar modelinho aqui também. Ó. Show de bola. Muito legal. Minha lindade. Muito bem. Show de bola. Muito bom mesmo. Pessoal, olha só. Ah, eu fiquei de posto. E esse aqui também, ó. É fabricação própria. Esse aqui é um tecido do mundo que veste até o G3. Fabricação própria. G3 é a turma dos Prussais já, né? Isso. É. O G3. Ó. Baixa de cores. Tem a fabricação própria. Pacotinho com 12 unidades. Tem baixa de cores. Pronto. Excelente. Apenas 13 reais. Você deixa até o G3. Show de bola. Muito bom. Exato. A partir de 20 peças. Já levamos em excursões. Excursões. Transportadora. Isso. A senhora faz correio, se o pessoal perguntar. Também. Também. Muito bom. Então, pessoal, tá aí. Na hora que a gente faz a entrega, já enviamos o comprovante, né? De entrega. Deixa tudo certinho. Pronto. Excelente. Show de bola. Então, é isso, pessoal. O nosso contato tá bem aqui. Vocês vão ligar pra gente aqui. Pessoal, o Instagram é a Dona Lu importado, não é isso? Isso. É só você chegar lá no Instagram que vai dar tudo certo. No caso, no Instagram vai tá o endereço de Toritama, porque lá em Toritama eu trabalho mais com esses conjuntos, vestidos, essas peças. Ah, entendi. Entendi. Show de bola. Aí, o que prevalece mesmo é esse contato aqui, ó. O de baixo. 819-8286-5672. Pronto. É o de baixo, né? O online? Isso. Pronto. Perfeitamente. Então, show de bola. Pessoal, quem quiser marcar presença no calçadão, é no setor verde, loja 5, próximo ao banheiro feminino. Então, tá aí. E no setor azul também. E no segundo loja oficial, no setor azul, é Rua N, o lateral, loja 6 e 7. Nos dois lugares pra vocês darem de cara com a gente. Perfeito. Muito bem. Show de bola. E como que você corta, né, Nixão? Isso. Isso. Pessoal, então tá entrega aí uma oportunidade de ouro. Aqui, a loja, a partir de 13h, a gente tá comprando um desenho maravilhoso. E outras novidades que vai chegando, a gente vai passando pra vocês. Com o maior prazer nesse momento, tá bom? Então é isso. A dona Lua aqui tá te aguardando pra gente fazer acontecer. Então, uma loja aqui surtida de tudo. Só espero vocês darem um alô pra gente aqui. Tchau.